Senhoras e senhores passageiros, bem-vindos a bordo. Obrigado por escolher a TAM. Antes de iniciarmos nossa viagem, pedimos sua atenção para algumas informações sobre segurança. Acomode a bagagem de mão no compartimento acima de sua poltrona ou embaixo de seu assento. E através dos tubos, nunca o infle dentro do avião. Esta aeronave possui luzes indicativas de emergência ao longo do corredor, no teto e junto às saídas de emergência. Localize e identifique a saída mais próxima de seu assento. Informações adicionais estão contidas nos cartões localizados nos voltantes. 7-1-2, você está me deixando aqui. 8-1-2, 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 você está me deixando aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.